Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas marcações e tudo aquilo que eu anoto dentro dos livros. E uma das coisas mais pedidas tanto aqui e no Instagram também que eu mais escuto as pessoas falarem e perguntarem é sobre as minhas marcações, o que que eu escrevo dentro desses livros, o que que eu falo dentro desses livros. Às vezes eu coloco uma foto lá de resenha, etc, aí as pessoas vão lá tentando dar o zoom pra ver o que tá escrito eu sei, eu também faço isso quando eu vejo alguém postando foto do tipo é muito curioso, né, a gente ver o que que fulano pensa de tal livro, o que que ele escreveu ali. Às vezes a gente fica intrigado, né, o que tanto uma pessoa escreveu sobre aquela obra que talvez pra você não foi tão necessário assim, que é um ponto, né. Às vezes a pessoa acha que, nossa, ela escreve tanto nesses livros, eu devia escrever também. Não, gente, cada um lida de uma forma diferente, eu já falei isso várias vezes aqui sobre os livros, você lida de uma forma diferente, então não é preciso você o tempo todo fazer isso com todos os livros. Eu não marco todos os livros, só aqueles que eu sinto essa necessidade. Então decidi hoje abrir o jogo com vocês, vou pegar a câmera, mostrar os livros que eu separei que são os mais recentes, livros mais antigos que eu vou e volto, marco, depois eu vejo o que eu marquei antes há muito tempo atrás e vou ler essas marcações que eu fiz. Então estou um pouco envergonhada porque acaba sendo quase que um diário uma coisa pessoal, mas não tem problema, eu vou mostrar tudo pra vocês. Quem sabe vocês também possam compartilhar comigo o que vocês acharam desses livros que eu vou mostrar aqui. Separei esses títulos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou mudar a câmera, vocês vão ver por cima como que é essas marcações. Vou mostrar também, falar muito rapidamente o que eu uso pra marcar, é muito simples. Já comentei aqui, mas vou deixar registrado nesse vídeo pra quando você quiser voltar a assistir aqui de novo. Mas só avisar pra vocês rapidamente que uma das coisas que eu sempre falo sobre minhas marcações é que a primeira coisa que eu penso em fazer é uma indagação. E a partir daquilo que eu pergunto pro texto, praquilo que eu li, não só necessariamente esperando uma resposta do texto, mas talvez uma resposta que vai ser me dada só ao longo da história, mas eu sempre inicio com uma pergunta daquilo que eu li, e a partir daquilo eu puxo setas e setas até virar uma análise e quem sabe uma resenha depois. Então bora lá, sem mais enrolação, vou mostrar pra vocês então o que de fato eu anoto nesses livros. Bom gente, são esses aqui, separei então os títulos que eu mais marquei, eu mais anotei, que eu achei mais relevante, né? Tem alguns aqui que eu fiz uma reanotação, então eu voltei ao livro pra ver o que eu tinha falado antes e se faz sentido com o que eu acredito ainda hoje, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês quais são eles, abrir junto com vocês, mostrar um por um do que eu marquei pra vocês terem uma ideia do que eu achei importante falar sobre e tirar essa dúvida aí que vocês sempre perguntam o que que tá escrito nos meus livros, né? Tem gente que até dá zoom pra ver o que tá escrito. Vou mostrar também pra vocês que tipo de caneta, marcador, enfim, eu uso. Então bora lá. Vou usar primeiro War and Peace do Tolstoi, que é Guerra e Paz. Eu tenho nessa edição da Oxford. Eu li no ano passado, li em torno de dois meses e acabei lendo primeiro, eu fiz algumas anotações à parte e depois eu fiz as marcações. Mas eu confesso pra vocês que eu acho que eu nem marquei tudo. Eu acho que esses post-its, eles não estão completos. Porque eu fiquei tão extasiada depois de dois meses lendo esse livro tão grande que eu nem sei se eu marquei exatamente tudo. É uma edição excelente, que tem uma tradução direta do russo também. E eu já falei algumas vezes aqui que eu optei ler em inglês simplesmente por uma vontade mesmo. E eu gosto dessa coleção. Ela pode ser equiparada à coleção da Penguin, tá? Então ela é muito boa. Eu tinha colocado roxo pra diálogos femininos forte. O verde para comentários do narrador. Esse tom cinza mais escuro. Qualquer marcação importante. E esse rosa, acontecimentos históricos. Momento sobre Napoleão Bonaparte. Eu acho que eu fiz. O rosa foi bem certeiro. Agora esse aqui, qualquer marcação importante, foi o que a maioria teve, né? Talvez eu tenha cumprido sim, mas não sei. Vamos ver. Porque tem muita coisa que eu não lembro do que eu marquei aqui. Então eu vou ler junto com vocês pra gente ver o que eu falei aqui. Essa parte aqui do início da obra, eu coloquei Bonaparte igual a Anticristo. Primeira fala de uma mulher, que é a Ana Pavlovna. Isso eu destaquei. Realmente a primeira fala é dessa Ana Pavlovna. Que vai ser muito importante pra conduzir em si a história e o contexto, né? Da época que estava começando as guerras napoleônicas até a invasão na Rússia. E outra coisa importante que tem a ver comigo. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então eu já vejo uma coisa legal, eu marco. E às vezes, ao longo da leitura, eu vejo que não é mais aquilo que eu pensei. Então eu volto pra refazer. Eu colocava esses post-its também, mas eu nem uso mais. Tanto ele via com o fichário. Mas enfim, alguns nomes que eu não conhecia eu marcava. Algumas palavras, alguns termos em inglês também, né? Mas não saía por aí anotando tudo. Ana estaria arrasada com as guerras atuais, tá vendo? Pegava algumas personalidades, alguns sentimentos de personagens. Ana é uma mulher de meia-idade com muitas opiniões políticas. Isso aqui eu escrevi, acho que, a respeito de uma pessoa. Por isso que eu coloquei isso. Voltando aqui. Agora que eu reparei, eu usava muito essa caneta esferográfica que eu nem uso mais. Isso aqui eu disse, em um único gesto de Ana, Tolstói declara que a conversa muda de tópico. Foram algumas coisas que eu sentia, né? Que eu percebia ao longo da história. O que eu fazia? Às vezes eu colocava algumas coisas que eu, no parágrafo, sentimentos de personagens, por exemplo, né? Então eu já adiantava pra não ter que fazer uma tradução ao longo do livro. Então, às vezes eu pegava e falava que fulano e ciclano achou que Beltrano era imbecil. Pra ver se isso ia ser repetido ao longo da história, sabe? Então tudo que eu fui colocando no início dessa parte foi pra me guiar mesmo. Pra entender o que tava acontecendo. Esses personagens, quem eles são. O que eles estavam sentindo naquele momento, né? E muito das personalidades também deles. E também uma coisa que era muito importante, eram as fofocas e saber quem quem era mais fofoqueiro, quem era mais barraqueiro. Eu colocava aqui pra associar, então. A sociedade dizia que fulana, que essa princesa aqui era barraqueira. Quem era mais fofoqueiro, sabe? Essas conversas corriqueiras que tinham na história de Guerra e Pai. Isso tinha muito. Aqui já entra na parte do Andrei. Do Andrei e depois a gente vai ver o Pierre. Porque até coloquei aqui, diferenciando os dois. O Pierre, ele tinha uma inclinação a Bonaparte. Tanto que eu botei, ó, a divisão, a discussão, perdão. A discussão sobre Bonaparte ser liberal ou não. Até botei, Pierre é aquele cara jovem que tomou conhecimento estrangeiro e é inclinado às atitudes de Bonaparte. Mas encarando como mártir e herói a atitudes necessárias. O Andrei já é o cara que conhece uma ditadura. Ele conhece a natureza de uma ditadura. Ele já tem um pouco mais de maturidade política, vamos dizer assim, acima do Pierre. Tanto que o Pierre vai mudar muito de opinião ao longo da história também. Mas ele era mais inclinado ao Bonaparte. Enfim, às vezes eu ponho alguns momentos que eu encontro muito sarcásticos, sabe? Momentos engraçados. Ó, isso aqui foi um termo. Tá vendo? And burst out laughing long before. Isso aqui eu já coloquei o que significaria, né? Mais uma vez, botei, ó, Andrei versus Pierre. São os momentos que eu mais gostava, aliás. Mais marcações aqui também. Andrei não aguenta mais a futilidade. É, isso acontecia muito. As fofocas, né? Enquanto está ocorrendo várias guerras, várias discussões políticas. Coisas que poderiam acabar com o país. Invasões que poderiam ocorrer. As pessoas muito ricas da aristocracia estavam preocupadas em só fofocar e comer, etc. Então eu falo bastante aqui do Andrei, né? Que ele fala, ele quer apenas ir à guerra para fugir. Escapar da própria vida que leva. Ele não está lutando, está fugindo. Interessante, Bruna. Interessante. Eu tinha até esquecido que eu anotei sobre isso. Por isso que é bom a gente voltar às nossas marcações. Eu tinha até esquecido disso. Mas é interessante mesmo. Essa personalidade do Andrei, né? Mostrar esse cara mais cansado. Aqui eu citei sobre três cenas que o Tolstói, ele fez simultaneamente. Ele conseguiu criar três cenas simultâneas. E conseguiu descrever isso. Então eu até anotei porque eu achei muito importante. E eu citei sobre membros da família de Tolstói que lutaram na guerra napoleônica. Isso é falado também nas notas que ficam ao final deste livro. Então eu anotei porque tiveram outros Tolstói que lutaram nessa guerra. Aqui a gente tem, então, essa marcação que eu fiz em rosa. Que é a marcação de fatos históricos. Então é nesse momento, ó. Discussão sobre Napoleão. Tudo que era sobre Napoleão, que seria o fato histórico. Eu usei esse pochete rosa. Então todos esses momentos eu colocava e marcava aqui. Às vezes eu colocava melhor momento. Então quando eu gostava muito de uma cena, eu colocava. Aqui eu tô colocando uma cena que aconteceu. Porque a gente vai ter um triângulo amoroso, né? Acontecendo no Guerra e Paz com Andrei e Natasha. E depois Natasha e Pierre. É um triângulo, assim, que não é o foco. Mas ele pode ser importante ao mesmo tempo pra história. Mas só pra vocês terem um pouco de noção, então, do Guerra e Paz foi isso. Bora para o próximo. O outro que eu marquei também muito foi do Nikolai Leskov. Lady Macbeth, do Distrito de Mitsensky. Esse aqui foi a novelinha pela Editora 34. Que eu gostei muito. E fiz as minhas devidas marcações também. Não foram tantas marcações assim, mas foram precisas, né? E tirei umas fotos quando eu fiz a resenha. E muita gente queria saber o que estava escrito. Então vamos a elas. Aqui no início, que é uma coisa que eu tô gostando de fazer. Tenho feito isso em outras obras. É quando eu não conheço o autor, eu gosto no início. Quando tem esses espaços, essas folhas. Pra colocar um pouco sobre esse autor. Então Leskov era um cara que eu não conhecia. Não fazia ideia de quem era. Só sabia que tinha livros dele e precisava conhecê-lo. Foi o primeiro dos clássicos russos do século XIX. A não vir de aristocracia. Então isso era muito importante. Então eu pesquisei sobre ele. E coloquei aqui um pouquinho sobre esse autor. Seus romances eram antinilistas. Não foi bem recebido no início. E o consideravam de ideias retrógradas. É muito bom. Porque ele também era contemporâneo a Dostoiévski e Tolstoi. Aí já no primeiro capítulo eu já fiz marcação. Eu gosto de marcar com o marca-texto. Isso hoje, tá? Porque eu usava estabilo ou esferográfica. Como vocês viram, até o ano passado eu usava muito estabilo. Então eu hoje uso essa caneta. Ao final do vídeo eu vou mostrar pra vocês qual que eu uso. Que eu sei que muita gente pergunta. Mas adoro grifar com o marca-texto. E marcar assim, redondinho, as partes que impactam neste parágrafo. Qualquer parágrafo. Então no início eu coloquei perfeito parágrafo para apresentar uma personagem. Lady Macbeth. Certamente é o ícone por trás do terror que veremos ao longo do livro. Mais uma vez, uma marcação ansiosa. Porque eu tenho que colocar ali o que eu acho de início. E depois eu volto pra saber se ainda é isso que eu acho. Mas tudo certo. É realmente isso que eu coloquei aqui. E aqui a gente vê a apresentação bem rapidinha. Sobre essa personagem, Caterina. Que vai se casar. No caso vai ser casamento forçado. Com um cara muito rico. Comerciante. E aí eu especifico isso aqui também. O que me ajuda pra fazer uma resenha. Tudo aquilo que eu marco me ajuda muito pra resenha. Então aqui eu coloquei a idade dela. E tudo que ela teve que passar no iniciozinho. Seguindo mais marcações. E ao final dos capítulos eu gosto de resumidamente falar o que eu achei. Então eu coloquei. Caterina em alguma forma, talvez um espectro, tem semelhança com as outras heroínas. Onde se guiam por homens ricos. E que elas não sabem onde encaixar ou identificar suas vozes. De novo no final do capítulo. Coloquei mais algo sobre. Consequentemente seguindo o enredo de Shakespeare. Que é baseado na peça de Shakespeare. Ambas deram fim no marido. Aqui no caso eu falei. Mas não me expressei certo né. Não é que a Lady Macbeth do Macbeth de Shakespeare matou o marido. Não. No caso ela tramou junto com o marido. Aqui ela mata o marido tramando junto com o amante. Então aqui que eu me expressei errado. Mas o sentido é esse. Resumidamente quis dizer com o fim do marido matando o marido. Ela daria fim também ao seu tédio. Que era isso que ela sentia. Porque ela ficava muito tempo sozinha. Aí eu fiz uma marcação aqui e falei. Seria pela primeira vez que não está entediada. Isso é muito legal. Eu gostei muito disso aqui. Porque ela sempre estava entediada. E ela não conseguia sentir nada. Ela não conseguia ouvir o canto dos passos. Ela não conseguia ter nenhum tipo de prazer pela natureza. Nem nada. E quando ela finalmente para. E ouve. E sente tudo ao seu redor. Que é como está aqui nesse parágrafo. É como se ela não estivesse mais entediada. Foi a minha interpretação. E aí eu continuo. Tá vendo? Eu escrevo aqui. Quando não cabe. Eu puxo uma seta. E continuo para cá. Fica uma bagunça. Mas dá para entender. Então não ouvia nada. Mas agora é capaz de esquecer o tédio. E enfim perceber que não está sozinha. Mais uma indagação. Que é uma coisa que eu faço bastante. Como eu falei no início do vídeo. Eu coloco muitas indagações para mim mesma. Ou aquelas indagações que não precisam necessariamente de uma resposta. A pergunta ela já é a própria resposta. Uma pergunta retórica. Nesse primeiro parágrafo do capítulo 7. O gato representa aqui um simbolismo. Talvez um vigia. Ou um ato traiçoeiro. Esse parágrafo depois que ela comete o assassinato. Eu não quero dar muitos spoilers sobre a obra. Mas antes dela matar o marido dela. Ela comete o assassinato. Junto com o seu amante. Então antes de matar o marido. Porque o marido estava de viagem. Ela a possuou mesmo da casa. Com o seu amante. Enfim ficou com ele lá. E ela cometeu um assassinato. Não vou dizer quem. Mas esse gato aparece para ela durante o sono. E ela não necessariamente... Ele está ali. Parece que ela está só o vendo como uma forma de culpa. E o gato é a pessoa que ela matou. Sabe? Então é isso que eu entendi. Então o gato é certamente a culpa. Catarina vai carregar. Então foi exatamente isso. E vai seguindo, gente. Vai seguindo. Se eu mostrar mais a anotação minha. Eu acho que é capaz de mostrar mais spoilers para vocês. Então eu não vou mostrar tanto mais. Só para vocês verem o que eu marquei aqui. Bora para o próximo livro. Eis o meu livro que eu mais gostei de ter lido nesses últimos dias. É o livro que eu comentei que é Vai e Volta. Então eu sempre pego de novo e de novo. Num vídeo de tag. Eu acho que eu comentei. Que foi o vídeo que eu falei das... Respondendo as perguntinhas ali que eu criei, né? O livro mais potente para mim foi As Flores do Mal. Eu ainda não terminei. Eu preciso ainda terminar. Porque tem mais marcações aqui para serem feitas. Mas é um livro que vai e volta. Então é um livro que certamente eu vou voltar. Vou rever as minhas anotações. Esse livro aqui eu fiz anotações mais para a introdução. E para o iniciozinho. Os poemas em si fiz algumas anotações. E marquei muito, sabe? Eu gosto muito de lê-lo antes de dormir. Gosto de pegar ele às vezes num café. Não sei se vocês são assim também. Às vezes eu pego um café e vou lá na Estudante Procura. O que eu vou ler agora? Certamente As Flores do Mal. Foi isso. Então a introdução é muito boa. Principalmente para a gente poder entender o que está acontecendo. O que acontece com esses poemas. Por que eles são tão importantes? Então primeiramente, o que eu fiz? Todos os nomes que eu encontrava ao longo dessa introdução. E também ao longo dos poemas. Porque ele escreveu poemas para outras pessoas. Autores famosos também. E eu não conhecia. Eu marcava. Então aqui a gente tem. Curiosamente, o título não teria sido Criação de Baudelaire. Teria sido sugerido a ele por um amigo. Hipólite Babu. Então eu peguei e fiz uma marcação. E pesquisei quem ele era. Os outros. Outras pessoas também que comentam. Fui só pesquisando e marcando. Aí depois a parte que eu mais gostei. É sobre a questão de As Flores do Mal. Antes de ser grafada como Flores do Mal. Flores minúsculo. E Mal maiúsculo. Por significar o Mal como o mais importante. Então é o que eu mais gostei também por aqui. Depois a parte que eu comentei. Do Mal na forma maiúscula. Eu puxei uma setinha e coloquei. O Mal sobrevive mais tempo que as Flores. Mas será que como as Flores. Elas morrem e nascem de novo. O Mal pode nascer. Nesse sentido. De o Mal ele é criado. Ou ele nasce como as Flores. Você pode equiparar Flores com o Mal. As Flores elas podem ser mal. Ou elas podem se tornar mal. Sabe nesse sentido. Então eu mais uma vez. Coloquei a minha indagação. As Flores do Mal mudou o jeito. Que a poesia mergulha. O jeito que se movimenta. E isso é verdade. Então eu vou puxando a setinha. De acordo com o que eu vou lendo. Aqui é mais um momento que eu falei. Do livro seu mais potente. Eu faço isso porque eu sei que eu vou me esquecer. De alguma coisa que eu acho de um livro. Isso acontece muito comigo. Depois de algum tempo. Eu não sei se é a idade batendo. Mas às vezes eu esqueço de algumas coisas. Que um livro que vai ser o último que eu vou mostrar aqui. Eu vou falar sobre isso. E é bom a gente voltar e ver. Caramba. Realmente eu não tinha lembrado disso. Eu senti isso quando eu li. Eu interpretei isso dessa forma. Será que eu interpretaria dessa forma também? Sabe? É bem legal. Aqui então. Todos somos as Flores do Mal. Nascemos e fomos criados destes versos realistas. Outra da minha interpretação. Da minha licença poética. Aqui fala também um pouco mais sobre o autor. Aliás. Agora no dia 31 de agosto. Ele vai fazer 156 anos. Na verdade não ele. Mas a morte dele. 156 anos. Aqui ele menciona sobre a censura. Então eu até coloquei aqui. A censura seria algo óbvio. Vindo de um livro moderno e realista. Com as mais infames descrições. Que é exatamente o que sofreu o James Joyce. Autores que trouxeram de alguma forma algo moderno. Modificando a maneira como se via a poesia da época. Saindo um pouco do romantismo. E talvez romantizando de outra forma. Algo que seria contra as instituições. Aqui eu fiz uma interpretação engraçada. Porque nesse trecho ele fala. A seguir houve o título. Lê Limp. Que sob provável influência de Dante. Evoca uma descida aos infernos. É isso é verdade. Aí eu coloquei. Acredito que Baudelaire tenha descido várias vezes ao inferno dantesco. Para se inspirar. Outra licença poética. As Flores do Mal seria o inferno de Dante do Baudelaire? Pode ser. Explinha o que? Ele é esse sentimento de desânimo profundo. Tédio profundo também. A isolação. A exclusão que a pessoa faz no momento em que ela está sofrendo. Então todo esse sentimento num poema é se referido ao Spleen. Então tudo isso aqui que eu escrevi é por causa do Spleen. Todas as anotações que eu fiz nessa folha foi das pesquisas sobre o termo Spleen. E aí começa o primeiro que é Benção que tem a ver com Spleen e Ideal. E aí todos esses poemas vão seguir nessa mesma característica. As marcações elas são muito importantes para a gente poder se situar em muita coisa. Então por exemplo, se eu tenho um termo ou um personagem, uma figura real. Eu vou lá e pesquiso e coloco nas minhas marcações. Esse aqui é o favorito que eu já comentei da reaversibilidade. O poema aqui ele mostra as duas facetas. Do aquilo que a gente deseja e daquilo que existe. Que é ao contrário do que desejamos e que não pode ser excluído. Que é a real figura da possibilidade de um ser humano. Então a beleza perfeita. Podemos ter a beleza perfeita quem sabe. Mas também nós temos as rugas. Nós temos o envelhecimento. Então deixamos de ser perfeitos em vários quesitos. É muito bom. E aí eu coloquei aqui nesse trecho sobre a questão da realidade corporal. Será que somos capazes de nos valorizarmos assim? Então acontece que quando estamos diante disso, da realidade corporal. E aí eu venho com essa indagação. Que fala muito sobre isso. Enfim, todos os outros vão seguir a mesma questão. Eu pego versos e saio interpretando. Então é basicamente isso. E perdoe o livro, mas ele está realmente estragado. Como eu sou meio desapegada. Então ele está bem marcadinho, está bem zoado. Ele já caiu diversas vezes e eu tenho mão nervosa, gente. Não sei se vocês são assim. Eu adoro dobrar essa partezinha aqui, ó. Às vezes eu estou parada fazendo alguma outra coisa. Se eu estou com o livro na mão, eu fico fazendo isso. Não sei porquê. Eu tenho mãozinha nervosa. Deve ser da minha ansiedade. Mas enfim. As Flores do Mal. Bora para o próximo livro. E agora o outro livro favorito do Elo. Que é certamente o livro que me fez favoritar o Tchekov e toda a sua obra. É um livro que eu marquei bastante. O livro que eu já comentei por aqui nos vídeos, né? De o que eu li recentemente. E as minhas marcações podem conter spoilers. Pode. Então eu fiz marcações assim. Que eu acho esteticamente que fica tão bonito. O que vocês acham? Tem gente que fica com nervoso, né? Só de ver isso aqui. Mas eu usei então esse post-it. Porque eu tinha muita coisa para falar. Eu estava lendo. Eu estava muito extasiada. Eu precisava falar mais com o meu sobre. Então só os espaços aqui do livro não me adiantavam. E pegar um caderno também não me adiantava. Eu queria deixar só no livro. Então eu peguei esses post-its. Que são bem simplesinhos. Mas eles têm cola, né? Então eu fui e acrescentei mais coisas. Então o que é importante nesse livro? E por que ele gera muito essas... E por que ele gera muito essas marcações o tempo todo? Porque ele é um livro que tem muitos diálogos. Ele é um livro que tem muita história através dos diálogos. Então as suas ideias, né? E pensamentos divergentes. Que acabam fazendo a gente ir lá e marcar. Não sei se vai fazer muito sentido a quem não leu o livro. Mas isso aqui é tudo relacionado à página em si, né? Então eu disse. O que mais vale seguir? As normas de educação sapiente? Ou ser alguém que não tem um caminho pré-determinado? Age como quer. Isso aqui são as interpretações que eu estou tendo em relação a esses parágrafos. Esta crítica é interessante. Pois a quem você recorreria por ajuda? Ou por conhecimento? Melhorias? A quem você daria a palavra para ouvir erudição? Aquele simplista que bebe, que fala coisas sem sentido e é bondoso? Eu devo ter continuado. Porque eu não sei agora onde está o resto. Mas eu devo ter continuado em algum lugar. O livro tem uma grande briga, né? De um cara, que é um cara que ele acredita que os mais fortes vencem os mais fracos. Tem uma ideia até muito conservadora. E temos um outro personagem que ele fica com mulher casada, um cara que realmente bebe. Mas um cara também orgulhoso nos seus ideais. Tem resenha lá no Instagram. Tem também eu falando aqui sobre o livro. Então dá uma olhadinha. Mas eu acho que é uma obra muito legal para você conhecer o Chekhov. Ou para quem já conhece o Chekhov e quiser ler, sair um pouco dos contos dele. Porque vale muito a pena, gente. Então eu nem vou falar tanto mais do que eu marquei para poder vocês terem as suas experiências. O outro livro, penúltimo livro que eu vou mostrar por aqui, é o Liss de James Joyce. Que é a leitura que estamos fazendo, da leitura conjunta. Então eu só vou mostrar o iniciozinho. Não vou mostrar muito adiante. Só aquilo que eu realmente marquei mais. E todas as minhas anotações que eu faço no livro ou que eu faço no meu caderno, que eu vou mostrar daqui a pouco. É aquilo que eu vou contar nos vídeos que eu estou fazendo na playlist. Esse é um livro que merece muitas marcações, né? É um livro confuso, um livro que tem muito fluxo de consciência. É um livro que, para quem está começando, vai se esbarrar em muitas confusões mesmo. Não vai entender o que está acontecendo. Mas eu, como faço nos outros, e vocês viram, vou marcando tudo que eu acho importante. Mais uma vez eu usei esse campo para poder falar um pouco mais. Está vendo? Isso aqui foi antes de pegar o caderno. Então muita coisa está marcada lá no caderno. E mais coisas aqui. Origens de palavras. E Stephen, apesar da pouca boa relação com a família, a morte recente de sua mãe é um grande problema para Daedalus. E aquilo que eu pesquiso também eu acabo jogando para cá. Aqui eu também marquei da Ira de Caliban, que eu mencionei sobre o Oscar Wilde, que é uma das coisas que ele fala no prefácio de O Retrato de Dorian Gray. O Oscar Wilde cita o Caliban, até o Shakespeare cita o Caliban, e Shakespeare é muito citado aqui. Então para mostrar como tudo está conectado. Então as minhas marcações eu acabo falando sobre isso também. Aqui do Wilde, ele cita o Wilde aqui e eu venho e puxo. Aqui uma representação clara sobre a beleza de Wilde e sua obra. Eu dizendo sobre o espelho rachado, que é outra coisa mencionada no livro. Então aqui no início a gente tem muitos problemas do Stephen, então por isso que eu vou fazendo as minhas marcações sempre em relação ao Stephen. Porque é ele que tem mais problemas. Aqui é uma outra interpretação minha. O que é usurpador aos olhos de Daedalus, ele enxerga o amigo como alguém que não pode tirar seu posto de artista. Porque o Stephen é um artista, né? É o artista quando jovem. Então é outra interpretação que eu fiz. Tudo isso que eu coloquei aqui, eu já falei no vídeo sobre o Ulisses. Então se você quiser conferir mais sobre essas anotações e outras mais que terão, né gente? Porque a gente tem mais isso aqui pra ler. Outra coisa que eu preciso mencionar sobre o Ulisses é que eu tenho esse caderno que eu já mostrei nos vídeos, que é onde eu começo o meu roteiro, né? Então tudo aquilo que eu coloquei no livro marcado, que eu escrevi, aí é uma forma de me conduzir pro caderno, o que eu preciso falar. Ó, então eu coloco tudo aqui. Tudo isso escrito aqui. Mas isso aqui é só para o Ulisses. E agora o último livro que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje é um dos meus livros favoritos também. Um livro que eu já tinha lido na época da biblioteca, já tinha comentado sobre. E foi o primeiro livro da Penguin que eu peguei pra ler na vida. Quando eu vi na biblioteca, também é outro que tá estragado. E esses post-its novos aqui são das novas marcações que eu fiz. Como eu falei pra vocês, eu gosto de voltar nas marcações quando eu fiz há dois ou três, quatro anos atrás. E ver se eu realmente acho ainda a mesma coisa. Porque é um livro que eu já li e reli várias vezes. Vocês vão ver aqui que tem marcação da Estabilo. Que esse tom de azul não era nem a caneta que eu uso, que eu costumo usar hoje. Vocês vão encontrar também algumas marcações de lápis. Que foi da primeira vez quando eu peguei, que eu comprei esse livro. E a gente já tem aqui no prefácio uma anotação que eu fiz em decorrência do primeiro parágrafo. Uma coisa que eu costumo fazer muito, né? E aqui eu falei. Após a leitura, é válido destacar que a crítica ao matrimônio não foi em vão apenas porque nossa heroína casou. Quando as expectativas mostram o contrário. A gente vê a Elizabeth Bennet no momento ali de briga com Darcy, né? Que o orgulho e o preconceito são os dois. E a gente imagina que por ela ser muito fria, muito dura e também tomando ali partido, muito orgulho da sua parte também. A gente acredita que ela não vai casar com Darcy. Ela não pode casar com esse homem, né? Só que aí a gente vê que a questão não é ela casar ou não. É isso que eu coloco ao longo do livro em si. A questão não é ela casar ou não. Não é que ela não quer nunca casar, mas ela não quer casar pela força da cultura inglesa. De como estava acontecendo essa cultura de matrimônio na época. Que é o que a Jenny Olsen critica aqui nesse livro. A única coisa que a mãe importa é isso. Tanto que no momento que a mãe tenta casar ela com o primo, que é o Collins, e ela recusa. A mãe não quer nem falar com a Elizabeth. Ela quer... Não, eu vou te deserdar como filha. Entendeu? Porque a única coisa que importa é casar as filhas dela. Apenas isso. Ou não é porque... Ai, nossa, Elizabeth Bennet casou. Não era pra ela ter casado. Então foi em vão. Não foi em vão. A questão não é essa. Mas a questão é mostrar que a gente tem outras possibilidades. E é o início do livro, aliás. Que é a frase mais famosa. E aí eu ainda puxei uma seta sobre essa frase que é uma verdade universalmente reconhecida. Que um homem solteiro de posse de boa fortuna deve estar atrás de uma esposa, né? O mais sincero e correto para a época no início do livro. Onde veremos ao que ocorrerá no decorrer da história, que é o matrimônio. Como era enxergado para a maioria dos ingleses na época. Aqui a gente vê a cena que eu comentei. Que é a mãe citando que ela tem que cumprir o seu papel. Então você está só aqui nessa terra para casar. Por mais que você case, que você se apaixone, se case, tenha filho. Por mais que você faça aquilo que dentro da cultura, né? Formal ali está correto. Ainda mais para aquela época. Ainda assim, você não tem que se sujeitar a isso. Você não tem que estar submissa a isso. Como se fosse o controle e a determinação da sua vida. Essa é a crítica, sabe? Então casar-se, cumprir o papel, eu até indaguei. Não é dessa forma que Liz gostaria de lidar. Por isso é tão crítica. Justamente. No momento que o Darcy pede a Elizabeth em casamento. Eu também falo sobre a questão dos dois serem muito diferentes e iguais ao mesmo tempo. De ser preconceituoso e orgulhoso. Só que até a Liz cita. Agora eu não lembro se foi a Liz ou se foi a Mary, a irmã dela que falou isso. Mas ela não consegue diferenciar. As pessoas não diferenciam. Porque a mulher, todo o orgulho da mulher, as pessoas acham que é vaidade. E não é necessariamente vaidade. O orgulho pode ser o orgulho bom. O orgulho de que você tem orgulho daquilo que você acredita. E você defende piamente aquilo, sabe? E não é por vaidade, né? Mas é por princípios. Então eu cito muito isso nas conversas, nos desentendimentos do Darcy e da Elizabeth. Até depois eles se entenderem e conseguirem ver o lado um do outro. Que é justamente nessa fala que eu coloco. Aqui diz muito respeito do caráter dos dois agora. Tá vendo? Nesse momento. Elizabeth coloca seu ponto de vista mais sincero e Darcy respeita. Porque agora ele entendeu. Aqui foi feito bem depois das minhas leituras. O que tá escrito em azul também, que foi com a Estabilo. E depois com o lápis foi ainda mais antigo. Bom, é basicamente isso. É voltar, ir e voltar o tempo todo nessas leituras. E a gente poder ter noção do que a Bruna de, sei lá, 16 anos pensou. A Bruna de 22 e depois a Bruna de 27, né? Vamos dizer assim. Então é muito interessante a gente voltar nessas obras. E mostrar rapidamente pra vocês, porque eu sei que muita gente pergunta o tempo todo. Então já vou deixar aqui, que eu uso só a Faber-Castell atualmente. Então eu uso essa caneta. Essas aqui são iguais. É a 0.4. Que ela tem essa pontinha, 0.4. É a melhor. E ela seca super rápido também. E os marca-textos. Eu também uso o Faber-Castell, o amarelo e o verde. Porque eu tava usando. Acho que tava lá na cabeceira. Então são seis cores. Que vem num pacotinho que você pode comprar. Então todos eles juntos. Esse aqui é um outro também da Faber-Castell. Que eu comprei separado também em 0.4. Da cor roxa. Esse foi um dos primeiros que eu comprei. Você consegue encontrar em várias papelarias, gente. Calunga. E quanto aos post-its também. Daz, o Calunga. Qualquer popularia. Você encontra post-its. Tanto pra anotação. E post-its pra marcar. Então esses foram os livros, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha feito algum sentido. Essas marcações. Tem muita coisa que eu anotei. De leituras passadas, como vocês viram. Que eu nem lembrava mais. Que às vezes eu fiquei pensando. Caramba, eu não lembrava que eu tinha interpretado dessa forma. É bom também pra gente poder fazer uma releitura. Quem sabe. E a gente se perguntar se aquilo a gente ainda pensa da mesma forma do que antes. Não deixe de curtir. E também comenta. Deixa nos comentários. Se vocês também marcam bastante seus livros. Se vocês deixam eles intocados. Nem encostam nesses títulos. Ou se vocês marcam com lápis. De que forma vocês fazem essas marcações. E a parte do que você marca. O que que te dá vontade de escrever sobre aquilo que você leu. Ou se você não tem isso. Ou se você prefere fazer a parte num caderno. Ou digitar, por exemplo. Deixa aí nos comentários pra gente conversar mais sobre. E também compartilha esse vídeo. Alguém que queira marcar e não sabe o que falar também no livro. Quem sabe esse vídeo inspire mais pessoas. Não deixe de ler também a descrição. Entre lá no meu grupo. Porque tá rolando o saudão da Amazon. Eu tô colocando várias promoções que eu encontro por lá. E também coloco algumas aqui no YouTube. E mais uma vez agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Que assistiu até o final. Então não deixe de dar aquela sua curtida. E nos veremos agora no domingo. Então obrigada por assistir a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!